E aí galerinha, estamos aqui para fazer um vídeo. Você conhece o Terror dos Picos? Dragão da Ponte Dourada? Soberana Lorde do Solvedor de Munos? Ou a Soberana Dragoa Lorde Atarca? Esses são dragões icônicos de Magic, são muito bons dragões, mas nós estamos aqui para falar da origem do canal. Se você é do canal, talvez no canal de Yugi, você está certo, esse é um canal de Yugi. Eu comecei jogando com o Dragão Negro das Olhos Vermelhos Yugiô, Horus Dragão da Chama Negra, Dragão Armado Level 10 e Stardust. Esses são alguns dos dragões que eu acho mais icônicos no Yugi, e eu joguei por muito tempo com a maior parte deles. A pegada é, tipo, a gente está no nacional de Yugi, e estamos falando de origens. O vídeo, eu sei que vocês têm gostado dos vídeos, porque eu tenho acompanhado as views. A pegada é, hoje eu jogo Magic, mas eu já joguei Yugi na versão Gold Edison, e voltei a jogar agora a versão Gold Edison. Eu espero que vocês do Yugi curtam a parte de produzir vídeos, tanto quanto o pessoal do Magic curte, porque eles gostam desses vídeos de origem, das coisas como a gente faz, porque a gente faz, para que a gente faz. Eu jogo Yugi e Magic com a maior parte dos meus amigos. Então, tipo, eu curto a parte da amizade que a gente tem pelo card game, a companheirismo, todas as ideias que os meus amigos me dão para fazer vídeo, tudo aquilo que vem direto de outras pessoas, para a vida de vocês que eu ponho no canal, é o que me diverte no fazer conteúdo, no fazer Magic, viver Magic, é a coisa da Yugi-Oh, é as coisas que me fazem curtir a produção dos vídeos. Aí eu espero que isso tenha sido divertido para vocês saberem que eu tive a origem em outro card game, eu espero que tenha sido legal vocês saberem que eu curto isso fazer com os meus amigos, e eu espero que isso seja uma vivência para vocês também, achar os seus amigos no Magic ou no Yugi-Oh, para você vivenciar coisas legais como as que eu vivo desde que eu jogo card game. Aí eu obrigado por assistirem o canal, sejam as melhores pessoas, obrigado!